Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Clash of Chefs, Duelo de Cozinheiros. O reality de gastronomia que desafia os chefes a prepararem um prato perfeito que será julgado pelo próprio público presente no jantar. No mesmo dia, na hora, sem tempo para respirar. Aqui, no Clash of Chefs, se o sabor, a apresentação e a inspiração dos chefes não agradar quem está nas mesas, eles ficam pelo caminho e não avançam até a final. Toda etapa é eliminatória e nós já temos o primeiro semifinalista. Vamos relembrar? Confira aí como foi o primeiro episódio do Clash of Chefs, Duelo de Cozinheiros. Clash of Chefs, Duelo de Cozinheiros. Clash of Chefs, Duelo de Cozinheiros. E antes de começarmos, uma mensagem importante e necessária. A Record RS e a equipe do Clash of Chefs, Duelo de Cozinheiros, atentos a tudo que o nosso Rio Grande do Sul vem passando nas últimas semanas, se solidariza com o povo gaúcho nesse momento tão difícil. E por isso mesmo, decidiu retomar a exibição do programa como forma de valorizar os profissionais do setor de eventos, turismo e gastronomia duramente afetados pela redução e até paralisação de muitas atividades no Estado. Também para levar a você um momento de diversão e alento em meio à maior tragédia climática da nossa história. Nós vamos passar por mais essa juntos. E chegou a hora de duelar. Nesse segundo episódio, mais uma vez, dois chefes profissionais e diplomados estarão competindo entre si, ao vivo, montando seus pratos na frente dos convidados e sendo julgados por quem estará presente aqui, nesta noite, no Salão Nobre da Record. Hoje, os ingredientes obrigatórios sorteados e algumas das técnicas que serão utilizadas são homenagens ao saboroso mundo das carnes. Nada mais apropriado, pois estamos em Porto Alegre, capital mundial do churrasco. E sem mais conversa, vamos conhecer os competidores que disputam a segunda vaga para a semifinal e o ingrediente obrigatório, a partir do qual cada um deverá preparar o jantar perfeito. Diplomado cozinheiro pelo Instituto Gastronômico das Américas e com especialização em cozinha internacional pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Comanda a cozinha do Ches Vini Gastronomia de Eventos, chefe residente do Emporio Pescari e da Casa de Campo Espaço de Eventos, especialista em pescados e frutos do mar. Também é consultor gastronômico. Graduada pelo ITIF, Instituto Culinário Italiano para Estrangeiros e com especialização na Escola Malsi Sebes, de Buenos Aires, a chefe é natural de Caxias do Sul. Identificada com a culinária italiana, a gringa coloca toda a sua memória afetiva em seus pratos, mesclando alta técnica gastronômica com a cozinha de família. Uma lenda! Patrimônio da cultura e da culinária gaúcha, o costelão é um dos pratos mais associados ao nosso estado. Feito originalmente no fogo de chão, pode ser feito na churrasqueira e até concluído em forno combinado. Tudo em nome do tempo certo para deixar a carne suculenta, macia e descolando do osso. Não por acaso, o costelão também é chamado de janela, pois basta você provar um bem assado para ver a vida como ela é. Em volta do fogo e dos amigos, ela sempre vale a pena. Feito a partir do peito bovino, uma carne que não é cara, nem considerada nobre por aqui. O brisket é um clássico norte-americano que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Defumado por até 12 horas e temperado com ervas e especiarias. Fica muito saboroso e macio, mesmo sendo uma carne com muitas fibras. Que tal, no seu próximo churrasco, trazer um pouquinho do barbecue americano para sua mesa? Tudo pronto? Então, olho na tela e vamos ver como está sendo o dia de preparação da Aleco Maceto e de sua equipe e do time Antônio Valencio. Acha que é fácil? Nada disso. Vida de chefe é trabalhosa, mas tudo vale a pena se o objetivo final é passar para a próxima etapa do Clash of Chefs, duelo de cozinheiros. O Clash of Chefs No sorteio, a gente tinha duas proteínas disponíveis e eu peguei o peito de boi bovino, que é o brisket, que a gente chama. Esse é o corte. Então, esse tipo de corte, ele necessita de um preparo longo. É um tipo de carne de corte que se presta num preparo longo, para que ele amassie. Não foi basicamente uma decisão, é uma imposição. O brisket, a gente tinha que fazer, quem pegasse ele, nós tínhamos que usar o peat smoker, que é o peat, né? Então, trabalhar com a defumação. Esse aqui é a minha dificuldade. Então, como ele é um corte e um preparo quase que americano, né? A origem dele. Então, a gente faz o quê? A gente faz um hub, que a gente chama, que é uma pasta de temperos, que a gente passa na carne, que é essa pasta preta aqui que vocês estão vendo. E essa pasta, a gente decide o que a gente quer fazer. Através da pasta, ele decide o sabor que ele quer na carne. Então, eu decidi que o sabor da minha carne tem que ter café e laranja, que é a combinação que eu escolhi para pronunciar nessa carne. Usei o suco da laranja, também um pouco de suco da laranja, e algumas coisas mais. Usei páprica defumada, usei alho em pó, cebola em pó, sal, um sal temperado, que é um sal americano, até esse que a gente usou aqui. Então, para essa carne ser macia, para ela ficar gostosa, né? A gente buscar que ela fique tenra na hora que for servida, ela precisa de um longo tempo de preparo. Só que, para isso, qual é o maior desafio? É controlar a temperatura e a quantidade de fumaça, porque se a gente ultrapassa e bota ela numa temperatura alta, a curto prazo, ela fica incomível. Então, ela é uma carne que tem um grau de dificuldade que a gente precisa ter o domínio da técnica para fazer. e a gente precisa ter o domínio da técnica. e a gente precisa ter o domínio O meu prato foi para a costela, então como o tema de hoje da Batalha do Clash é churrasco, então o meu ingrediente secreto foi a costela. Eu decidi, junto com a minha equipe, fazer uma costela desfiada e prensada, que é um prato onde a gente consegue manter o sabor e a suculência da costela, da proteína, trazendo um pouco da rusticidade da costela, que é um prato muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul, um assado, e trazendo ele para uma alta gastronomia, fazendo com que, ao invés de a gente servir uma costela com um corte tradicional de churrascaria, que é o nosso corte típico aqui no Rio Grande do Sul, a gente eleva essa costela à alta gastronomia, cozinhando, fazendo um preparo no fogo, então nós preparamos a costela, marinamos ela primeiro, e durante três horas no fogo de chão, e depois a gente levou ela para terminar a coxão dela no forno durante mais cinco horas. Depois nós vamos desfiar ela e fazer a prensa junto com o molho. Então, o maior desafio é entregar o nosso prato o mais quente possível, para que ele chegue com uma temperatura agradável na mesa. A gente sabe que a costela, ou o churrasco em si, é um prato que, conforme o frio, conforme ele vai esfriando, ele não fica com um aspecto tão apetitoso. Então, por questão da própria gordura do animal, que ela vai secando e vai ficando com um aspecto não tão brilhante, não tão reluzente. Então, o maior desafio é esse, é fazer com que a gente mantenha o nosso prato mais, com uma temperatura mais quente possível, para entregar na mesa para os convidados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse momento, certamente, tu, eu, quem está aqui, a gente se sente mais gaúcho nesse momento. Pela situação toda da gente estar se abraçando, da gente estar mais gaúcho. Aquela frase, sirvam nossas façanhas, tem mais significado. Então, é uma coisa muito, nossa, muito gaúcha, é fogo de chão e tal, e um modo de preparar churrasco que a gente curte, assim como o hambúrguer que a gente curte também, o chamado brisket, que é defumado, é com mais tempero. O churrasco, a gente, quando fala em churrasco, a raiz é sal. Já quando fala no brisket, eu coloco uma páprica, eu coloco um sal defumado, eu me permito colocar, se eu quiser, vários outros temperos, até que puxo para o agridoce. Como coloca, um coloca cravo, outro coloca canela, outro coloca melado, e tudo é certo, desde que fique bom. Então, hoje, nosso público aqui vai ter uma experiência espetacular de poder balizar. Eu vou provar uma costela 12 horas, vou provar uma costela de chão, um costelão, e vou provar o churrasco dos americanos, do jeito que eles fazem, como a gente chamava antigamente, lembra a churrasqueira de bafo? É mais ou menos esse estilo. Os complementos do prato, o que a gente vai ter ladeando, acompanhando essa costela e esse brisket, precisa ter textura, precisa ter uma acidezinha, precisa ter cor no prato. Ficaria lindo, podia colocar algo branquinho, imagina um aipim e a costela. É bom, né? A gente sabe que é delicioso. Mas no clash, quando a gente fala em gastronomia padrão, clash of chefs, precisa ter cor, precisa ter aroma, precisa ter textura, precisa ter um crocante. E aí a técnica desses dois competidores aí de alto gabarito. E a expectativa tá alta? Muito, muito. Eu que tenho, dentro dos combatentes do clash, dois são meus ex-alunos, o olhar do professor fica atento. Vamos ver se eu ensinei bem esse aluno ou essa aluna. Senhoras e senhores, chefe Aleco Maceto, chefe Antônio Valente. E aí? A CIDADE NO BRASIL E me surpreendeu, o sabor está muito bom, a estética também. Bom, nós temos aqui então uma polenta bem rústica, nós temos a carne então na forma de filetes e tomatinhos. Está bem temperado, bem gostoso o prato, parabéns! Para mim foi uma surpresa, né? Eu gosto bastante de carne defumada. Achei uma combinação bem diferente, na verdade, não estava esperando a farofa, né? A polenta a gente já conhece, mas com a farofa e com a carne acho que dá um toque bem especial. Tem todos os sabores, temperatura perfeita, harmonização, polenta, o molho de tomate, o defumado da carne. Então, foi bem entregue esse prato. Diante da situação que a gente está vivendo, principalmente temperatura, um frio desse, mais a elaboração desse prato e ainda o tempo dele, porque exige um pouco de tempo, para a carne ter a textura certa e ainda o preparo da polenta que está um espetáculo. Primeiro, eu quero agradecer a todos a presença nesse momento em que a gente está vivendo. Então, estou muito feliz que essa casa está cheia de pessoas tão lindas, né? Nos desagraciando aqui hoje nessa noite. Eu quero dizer que o meu prato, ele carrega um pouco daquilo que eu sou na cozinha. Então, eu gosto de brincar com os sabores, eu gosto de brincar com as texturas e eu espero que eu tenha conseguido fazer isso da melhor forma e que tenha deixado todos felizes aqui ao comerem hoje. E eu trabalhei com uma proteína fornecida, então, pelo nosso patrocinador da Copra Carne e é um brisket, que é nada mais do que um peito bovino. E eu fiz um tempero nele, além da defumação, eu usei café e laranja. Trouxe o meu lado da colônia, meu lado do interior, minhas origens. Eu sou de Caxias do Sul, então, eu trouxe uma polenta mole com um bom queijo colonial, que não podia faltar. E brinquei um pouquinho com essa farofa aí para trazer uma crocância para vocês. Eu espero que todos tenham gostado, que todos saiam daqui muito felizes e que vocês votem em mim, né, gente? Por favor! Obrigada! 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 Obrigada!